Música 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 Eu vou te ouvir Rapaz, eu tô de fé, mora o babaceira 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 Não é tão louco Mas eu sou, 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 sou. Nós gostamos do mundo Eu sou assim ver Se não quiser Eu que eu não vou lá Ae o meu curinho, a do joia Ae o meu bío, a do joão Ae o meu bío, a do joão Se não me balha Se não vale do joão Se eu dele do joão E minha cala lelo Wata o bãozã, lá na minha bãozã Dala ou luta o tipo E a vida a vida, bato luta 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 Amor, eu não me lia a tua tua Atrasi chanelê Dami, Dami lola Então esse que você vai fazer com você Depois ele me ama E aí E aí É que você E aí E aí Cisco E aí Essa é que Eu sei Lá, você rouca, você derrota Você derrota A sua vida Eu acho que é vôo com você E aí Se derrota Então esse que você vai fazer com você E aí E aí E aí E aí Agora eu estou sem o marcado Coixe-me aqui às me Juntos prácticos É séqueno do jefe E o que você quer dizer que é o que você quer dizer A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.